Em todas as sessões do MCU, todos os filmes torceram cenas que marcaram os fãs e olha que já foram muitas, hein? Então resolvemos trazer a cena mais importante de cada filme do UCM. Se a sua cena não estiver aqui, deixe ela aqui embaixo nos comentários e também não deixe de falar dessas cenas aqui qual que é a sua preferida. Ah, e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito e faz com o canal crescer cada vez mais que a gente possa trazer o melhor conteúdo pra você sempre. Muito obrigado pelo seu apoio, galera. Tudo começou com Homem de Ferro, que foi um filme incrível, e continuou incrível mesmo depois de mais de 10 anos. O UCM não seria o que é sem Homem de Ferro. São várias cenas memoráveis, como quando ele está construindo armadura na caverna ou quando ele chega e salve os reféns, mas há uma cena que se destaca acima de todas e vem no final do filme, quando o Stark resolve revelar sua identidade para a imprensa. Foi incrível e com certeza ninguém esperava. O Homem de Ferro 2 já não agradou tanto as pessoas quanto o primeiro, mas há uma cena que ficou marcada, e é claro que é a cena da Viúva Negra invadida a sede das indústrias Hammer. A coreografia da luta serve para mostrar toda a habilidade e técnica de combate que ela possui, já que ela não possui poderes especiais e justificaria ela ser escolhida para fazer parte da futura equipe dos Vingadores. Apesar de muitas vezes não considerar esse filme como parte do UCM, existem algumas partes desse filme que valem ser relembradas. Assim que você vê Hulk, você já lembra logo em Destruição, e a batalha dele contra o Abominável mostrou isso muito bem nos cinemas. Eles destruíram praticamente o bairro do Halley inteiro, arremessando carros, destruíram ruas e derrubaram prédios. Foi uma batalha frenética e épica. Thor teve que provar ser digno ao trono de Asgard. Quando ele foi apresentado, ele era um idiota, arrogante, filho de papai. No seu primeiro filme, Thor desperta uma guerra interplanetária e foi exilado na Terra, até que ele possa provar ser digno. Quando ele finalmente sacrifica o seu próprio ego e faz o que é certo, isso leva à melhor cena do filme. Depois de estar quase derrotado, o Asgardiano finalmente se torna digno de empurrar o Mjolnir mais uma vez, e é o suficiente para fazer a galera toda vibrar por ele. Embora a maior parte do filme do Capitão América se passe durante a Segunda Guerra Mundial, acaba sendo a última cena a que causou o maior impacto. Quando Steve Rogers acorda do seu soninho de mais de 70 anos, ele se encontra no ano de 2011. Quando ele olha ao redor de seu quarto hospital, ele percebe que nem tudo é o que parece. Correndo para as ruas, ele encontra Nick Fury, que explica que ele estava em uma tumba de gelo há mais de 70 anos. A revelação dramática deixa Horace entender bem o que está acontecendo, mas tudo que ele consegue pensar é Concedendo tudo que o Capitão desistiu quando ele pensava que estava se sacrificando em 1945, não tinha maneira melhor de tocar o coração do público. Os Vingadores foi a primeira vez que vimos toda a equipe reunida, e aos poucos criarem vínculos entre eles. O filme tem muitos momentos memoráveis. Da luta entre Thor e Homem de Ferro em uma floresta, ao Hulk esmagando Loki no chão da Torre Stark. No entanto, não há dúvida que tem uma cena acima de tudo. Quando vimos pela primeira vez os Vingadores reunidos com a câmera girando em volta deles, se preparando para enfrentar um exército de Taurus nas ruas de Nova York. Aquilo ali foi clímax. Apesar de toda a tecnologia do Tony Stark, quando o gênio aparece sem nada, é que ele realmente brilha. Por isso que a melhor cena de Homem de Ferro 3 tem que ser quando Stark se infiltra no covil do mandarim, sem nada, e com um saco cheio de armas improvisadas. A sequência é muito bem feita, e um passo em falso ou uma bala perdida poderia pará-lo, já que ele não tinha sua armadura para protegê-lo. E ainda serviu para mostrar que ele não é tão dependente assim da sua armadura. Por isso nós amamos tanto esse cara. No meio de Thor, o mundo sombrio, Malek chega à porta de Odin com um exército, mas ele é confrontado pela hábil mãe de Thor, Frigga, que aparece como a única defensora de Jaime. Frigga cria um holograma de Foster, que engana com o sucesso o elfo negro, mas a rã-mãe é morta na luta que se segue. E isso é um final impressionante e trágico para o personagem, cujo sacrifício vai afetar profundamente o futuro dos seus dois filhos, o Thor e o Loki. A cena de luta dentro do elevador em Capitão América e o Soldado Invernal foi com certeza inesquecível, e um ponto alto dentro do filme. Ali nós conhecemos as habilidades de luta e combate corpo a corpo do nosso querido Cap, com os capanques da Hydra. Superado em número, sem armamento adequado, e quase sem espaço, Steve Rogers deu conta de todos eles no melhor estilo de filme de luta marcial. Desde a chegada do grupo no CM 2014, os Guardiões da Galáxia se tornaram sinônimo de heroísmo sarcástico, mas eficaz. Um grupo de desajustados, adorados à sua maneira, teria o Groot como o mais querido pelos fãs. Quem não gosta do... Eu sou o Groot. Sempre leal, disposto a se sacrificar, e sempre pronto para levar um tiro por seus amigos. É claro que Groot tem o coração de herói, mesmo sendo um personagem de poucas palavras. Em nenhum lugar isso é mais claro do que na melhor cena dos Guardiões da Galáxia, quando ele dá sua própria vida, criando um casulo vivo em torno de seus amigos para protegi-los em Xandar. E ainda teve as falas finais enquanto se despedia dos seus amigos, diferente de tudo o que ele sempre falava. Foi uma cena que deixou os seus dois amigos e o cinema em lágrimas. Tivemos várias cenas inesquecíveis em Era de Ultron. Mas aí vem a cena pós-crédito, que marcou todo mundo. Por quê? Porque mostrou Thanos e a sua manopla pela primeira vez no UCM. Ali vimos o Titan Low, quando o Seno queria realmente vir para a batalha. E isso deixou os fãs num hype absurdo, aguardando pela saga do infinito. Embora os filmes do Scott Lang sejam divertidos, eles parecem meio desconectáveis do UCM. Pelo menos até o Ultimato aparecer. Quando Lang chegou a série dos Vingadores, com a Van, ele mostrou a importância do papel do Homem-Formiga no UCM. Ele também fez uma cena icônica no seu primeiro filme, e muito importante, quando Lang encolhe para o Reino Quântico. Desesperado para evitar que o Jaqueta Amarela machucasse a sua filha Cassie, o Homem-Formiga o ataca, encolhendo a nível molecular do seu traje. Lang se encolheu até quase nada, conseguindo chegar ao Reino Quântico. Felizmente, ele mexe no seu regulador e consegue escapar a tempo. A cena não é apenas icônica devido ao autossacrifício de Lang, mas também nos dá o primeiro vislumbre de um mundo que acabaria sendo fundamental para salvar metade do universo. Apesar de ser o terceiro filme da trilogia do Capitão América, o filme se parecia mais com o filme dos Vingadores. O filme épico contém um grande número de crossovers, incluindo a maioria dos Vingadores, com o foco ao longo do filme claramente no grupo e não no próprio Capitão. É óbvio que a cena icônica seria aquela que movesse todos ao mesmo tempo. Quem não lembra quando o time capitão enfrenta o time homem de ferro no aeroporto? É uma das poucas vezes no UCM que vemos tantos heróis juntos no mesmo campo de batalha. Além de sermos apresentados pelo Homem-Aranha pela primeira vez no UCM, por todas essas razões, a batalha marcou-o como um evento não apenas trágico, mas épico. A Marvel agora inicia um novo estilo de filme, trazendo para os fãs o lado místico da Marvel com o Dr. Estranho, o mestre das artes místicas, que culpado vai escolhendo tempo e espaço para garantir a segurança do multiverso, que leva à cena mais icônica do seu primeiro filme, o confronto com Dormamo. O duelo entre o Dr. Estranho e o Dormamo foi uma das batalhas mais atípicas do UCM. Ele dependia da sua inteligência e estratégia ao invés da sua força física. O Dr. mantém Dormamo em um loop temporal, morrendo repetidamente, se recusando a libertá-lo, até que Dormamo concorde com seus termos. É a demonstração perfeita de como uma boa estratégia pode derrotar um inimigo muito mais forte. Em todo o Guardiões da Galáxia Vol. 2, o Pirata Espacial Yondo gradualmente dá uma volta de 180 graus a partir do personagem do primeiro filme, mudando de uma figura paterna distante de Quill para um membro oficial da equipe. No entanto, seu tempo com o Guardião da Galáxia é curto. Logo depois que ele ajuda Quill a derrotar Ego, Yondo se sacrifica para salvar seu filho adotivo de morrer sufocado no espaço. O sacrifício de Yondo é homenageado com uma cena de funeral inesquecível, em que vários grupos chegam inesperadamente para celebrar seu antigo colega e honrar sua memória. Muitos dos líderes das facções são mostrados se despedindo e fogos de artifícios espaciais são disparados. A cena icônica mostra o impacto de Yondo no enredo de Guardiões. Galera, antes de continuar a lista, agradecemos muito a você por ter assistido até aqui e se você puder apoiar o nosso trabalho, não deixe de se inscrever e dar o seu like para divulgar o nosso trabalho para muitos outros fãs como você. Valeu! Em Homem-Aranha de Volta pra Casa, vimos o primeiro filme do Cabeça de Teia no UCM, galera. Temos um momento marcante em que Parker é confrontado por Tony Stark em um telhado sobre a cidade de Nova York. Na cena, Stark chega em seu traje do Homem de Ferro para dar um esporro no Peter por seu comportamento imprudente. Eventualmente, ele forma seu jovem protegido que as coisas não estão dando certo e ele precisará pegar de volta o seu traje. Quando Peter deixa escapar, que ele não é nada sem o traje, Stark responde de uma forma muito dura. O encontro deixa Peter arrasado, mas também força-o a se tornar um herói. Um filme cheio de cenas épicas, mas o Stark vem quando Thor é colocado contra o grande campeão do grande mestre em uma arena de gladiadores e acaba sendo quem? Hulk. A reação do Thor ao descobrir a identidade de seu oponente é um máximo, com um deus do trovão gritando A partir daí, os dois jogadores caem na porrada, deixando qualquer valetudo no chinelo, levando a audiência ao delírio. Essa volta do Hulk foi genial depois que ele desapareceu no final da Era de Ultraman. Com certeza a parte mais memorável do filme. Uma vez que o primo T'Challa, Killmonger, aparece em cena do Pantera Negra, todo mundo já fica de olho nele. Killmonger rapidamente se torna os vilões mais populares em todo o UCM. Ele consegue lutar de igual para igual contra o T'Challa para disputar o título de Pantera Negra. Mas a cena mais icônica do filme viria depois de ele ter sido derrotado pelo Pantera Negra. E o T'Challa leva ele para testemunhar a beleza de Wakanda. Ele rejeita a oferta do T'Challa de curá-lo. Killmonger escolhe sangrar até a morte, deixando seu primo com as palavras finais memoráveis. Do início ao fim, Vingadores Guerra Infinita está cheio de heróis, ação e muita emoção. Mas em meio a toda ação, frases de efeito hilárias, com certeza o final do filme que deixou todo mundo chocado na sala de cinema. Todo o enredo de Guerra Infinita gira em torno dos Vingadores e dos Guardiões da Galáxia, fazendo o seu melhor para impedir que Thanos consiga conquistar todas as joias do infinito e acabar com metade do universo. Mas apesar de várias tentativas dos Vingadores detê-lo, o Titã Louco surpreende alcançando seu objetivo, matando vários heróis durante o processo. Como metade da vida do universo desaparece, com a sobrevivência de alguns heróis olhando impotentes com tristeza, foi difícil passar ileso sem nenhuma lágrima. Surpreendentemente, quando se trata de Homem-Formiga e a Vespa, não são inúmeras viagens para o reino quântico que se destacam, mas sim, novamente, a cena pós-crédito. Com o lançamento do filme entre Guerra Infinita e Ultimato, a questão na mente de todos era como tudo isso vai se encaixar no UCM? E a questão é deixada sem resposta até a cena pós-crédito. Nesse ponto, temos uma cena rápida em que a Lange viaja para o reino quântico para uma missão curta, mas era o momento exato do estado Thanos, deixando Lange preso no reino quântico pelos próximos cinco anos. Embora o primeiro filme da Carol Danvers tenha também sido lançado entre Guerra Infinita e Ultimato, Na verdade, ocorre algumas décadas atrás, na década de 90. Na maior parte do filme, a origem de Danvers permanece um mistério que só é resolvido mais tarde no filme. Tudo isso torna o passeio divertido mostrando a jornada da Carol que leva ela lentamente a assumir seu manto como super-herói. O clima se chega quando Carol detona a nave Kree e cai através da atmosfera, despencando em direção ao chão. Faltando pouco até o impacto, Carol fecha os olhos e finalmente libera todo o seu poder, revelando por que Nick Fury está tão desesperado para sinalizar a ela durante seus momentos finais em Guerra Infinita. Aí vem Ultimato, de Steven Rogers empunhando Mjolnir até a morte dos Vingadores. Ultimato é tão cheio de momentos memoráveis que é difícil para decidir qual é o mais icônico, mas há uma cena que consegue se levar acima do resto. Quase apareceu em todos os filmes dos Vingadores uma das frases mais importantes e marcantes usadas nos quadrinhos. Quase foi dita no final de cada filme. Por exemplo, em Era de Ultron, quando o Capitão América olhou para seus novos recrutos e disse Vingadores... A frase inacabada deixou os fãs da Marvel ansiosos até que em Ultimato, finalmente ela foi dita. Quando o clímax da batalha começa e os Vingadores e seus aliados chegam em portais todo o campo de batalha, Capitão América finalmente consegue pronunciar a frase tão esperada. Logo depois do sucesso absoluto de Ultimato, chegou Homem-Aranha longe de casa, mostrando Peter Parker processando a perda de seu mentor, Tony Stark, enquanto ele entendia que era hora de seguir em frente. Mais uma vez, são os momentos finais do filme que tendem a se destacar. Enquanto ele passeia por Nova York e um encontro com MJ, Peter é surpreendido com uma reportagem que revela sua identidade secreta, mas o mais chocante da reportagem é quem a entrega. J. Jonah Jameson, interpretado por J.K. Simmons, reprisando seu papel na trilogia Dome-Aranha de Sam Raimi. E aí vem o momento da Scarlett Russell brilhar no seu primeiro filme solo e mostrar suas habilidades, como nunca tinha feito antes. Tem várias cenas memoráveis, mas uma em especial foi a mais marcante, que mostra justamente o momento em que ela encontra sua irmã e Helena em Budapest. Como elas não podiam confirmar na outra plenamente, rendeu a cena mais marcante de todo o filme, o confronto entre as irmãs e aproveitando para apresentar aos fãs a Helena, que é a candidata a se tornar a nova Viúva Negra no UCM. Marvel traz mais uma novidade para os fãs, um estilo que até agora ainda não tinha parecido, o de artes marciais. Como já era de se esperar, um filme repleto de ação, com momentos que lembravam os filmes de Jack Chan e o Kung-Fu mitológico no melhor estilo de O Tigre e o Dragão. Mais uma vez, a cena marcante veio na cena pós-crédito, onde vimos eles sendo transportados para o que parece ser o sangue do Santoro, para se encontrar com Bruce Banner e a Capitã Marvel para discutirem a origem dos 10 anéis, deixando todos os fãs eufóricos para saber o que isso significa e, é óbvio, criando várias teorias. E você, quais foram os momentos mais marcantes do UCM na sua opinião? E não se esqueça de dar aquela força para a gente, galera, que só você pode fazer com que o nosso canal cresça e muitas outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Pai Nerd, Filho Nerd, até a próxima, tchau!